Um abraço amigos da rede, hoje estamos chegando com a edição do Hoje Notícias de sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Estamos nesta edição focalizando mais uma vez o diário da Covid, porque a situação se agravou na região, só em Serra do Salitre nós tivemos 32 casos registrados nesta quinta-feira. Vamos dar um panorama geral de Minas na quinta-feira, do Brasil também na quinta e de patrocínio atualizado até esta sexta-feira, dia 5 de maio. Vamos então com os números, os dados. Primeiro a gente roda o depoimento do pessoal da Secretaria de Saúde de Serra do Salitre. Nesse dia de hoje, dia 4 de junho de 2020, 19 horas, nós fechamos os dados de casos positivos do nosso município. Sendo que no dia de hoje foram testados os casos negativos dos surtos que todos estão sabendo semana passada. Desses casos, nós tivemos hoje 32 casos positivos, sendo o total do montante de 60 casos positivos por Covid-19 em nosso município. Desses pacientes, 5 estão tendo sintomas gripais e os demais estão todos assintomáticos. Então nenhum precisou de internação, todos com sintomas leves e os demais sem nenhum sintoma. Nós estamos em franca interiorização do vírus e da pandemia no nosso município. Então assim, o que eu oriento vocês? A prevenção. Fiquem em casa na medida do possível, mantenham o isolamento social, distanciamento, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%. Se for sair de casa, utilize máscara. Que a melhor solução para esse problema é a prevenção. Então assim, verifique se você está fazendo a prevenção da melhor maneira. Previna-se. Esse crescimento exponencial não é só no município de Serra de Salim. Em todo o noroeste de Minas, em toda a região do noroeste, já foi avisado pela própria Secretaria de Estado dessa interiorização do vírus. E esse aumento exponencial que teve em nossa cidade foi em virtude de uma checagem em massa que foi feita em uma empresa, todos aqueles casos negativos da semana passada. Nós testamos novamente esta semana com o teste rápido IgM e IgG. E esses 32 casos registrados positivos da data de hoje, são 32 casos IgM positivo. Quer dizer, em fase ativa da doença, em fase de transmissão da doença. Daí a importância do isolamento social, a importância dos cuidados de prevenção. Como nós temos 32 casos positivos IgM, então realmente agora constata-se a situação de surto em nossa cidade. Importante relatar que todos esses pacientes estão assintomáticos, não tem ninguém internado no hospital. A alertar a população e esclarecer à população que nós temos leite de suficiência em casos de internação. O município preparou para isso. Nós temos 30 leites disponíveis no momento, nenhum está sendo ocupado com internação. Então, caso alguém venha adoecer, nós temos condições de suporte para testar atendimento a esses pacientes. Devido ao grande aumento de casos dentro de Cerro do Saletre e em toda a região noroeste de Minas, que são compostas por 33 municípios, Cerro do Saletre aderiu ao plano Minas Consciente. E a nossa onda é a onda verde, aonde somente poderão funcionar todos os serviços essenciais. Dessa forma, a gente pede a colaboração de todo o comércio local, de todas as pessoas, que sabemos que o trabalho dessa secretaria, o trabalho da gestão do município de Cerro do Saletre, é transparente, em momento algum, omitimos informações, enganamos o povo. O nosso trabalho é voltado para o bem comum. E tenho absoluta certeza que, fazendo a nossa parte, que cada um contribuindo, e com a mão de Deus sobre todos nós, sobre as nossas famílias, vamos vencer esse mal invisível que é o Covid-19. Ok, vamos agora então aos números da Covid em patrocínio em Minas e no Brasil. O total registrado até esta sexta, dia 5 de junho, às 9h28, era o seguinte. Casos registrados 627, suspeitos 3, confirmados 30, curados 23, ativos 5. Casos descartados 594. Os óbitos investigados em patrocínio são 17, nenhum suspeito, 2 confirmados e 15 descartados. Casos com síndrome gripal 609 registrados, 38 em monitoramento, 571 liberados de isolamento. Vamos conferir a situação de Minas até esta quinta-feira. Casos confirmados 13.034, casos em acompanhamento 7.105, casos recuperados 5.606 e óbitos confirmados em Minas 323. Os registros do Brasil, casos até esta quinta-feira, 614.941, casos novos 30.925, Casos recuperados 254.963, em acompanhamento 325.957. Os óbitos confirmados 34.021, casos novos das últimas 24 horas até esta quinta-feira, 1.473. Aqui você acompanha as curvas do crescimento de casos, da data de notificação e da semana epidemiológica. Fique sempre ligado aqui na rede de hoje, porque a qualquer momento a gente tem novas informações para você. Inclusive hoje tem uma entrevista coletiva às 3 horas da tarde na Prefeitura de Serra do Salitre. E a rede de hoje também enviou as suas perguntas e nós deveremos reproduzir essa entrevista, se não ao vivo, mas ainda hoje, nesta sexta-feira, dia 5 de junho. Um grande abraço para você, obrigado pela audiência e não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e também de compartilhar o nosso sinal. Até a próxima edição. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-800. Jardim dos Ipês. Jardim dos Ipês.